Moto da Peugeot, é isso mesmo, vocês não ouviram errado A Peugeot quer iniciar suas vendas aí com a Scooters Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal pra estar ajudando a gente a crescer e trazer novos vídeos pra vocês Quando falamos de Peugeot, só pensamos em Peugeot 3008, 208, elétrico Mas a Peugeot já trabalhou em veículos de duas rodas, mais focadas em Scooters E a Peugeot Motocicletas, como era chamada a empresa, foi adquirida pela Indiana de Maíndra em 2019 Desde então vem se renovando, e rumores falam que ela está de olho agora em Scooters Aventureira Tendo como principal concorrente Honda ADV E um artigo publicado pela Bennett's, fotos da futura Scooters Peugeot foram publicadas Como eu mostro nas imagens, ela tem clara inspiração no mundo off-road Traçados aí pelo pneu misto de uso urbano e rural E suspensão de longo curso pra ela em ambientes com pedras É provável que o desenho venha com patentes aí direto da Ásia Onde a Maíndra pode efetuar aí um patenteamento do registro pelo modelo da Peugeot Porém a Maíndra é francesa e já afirmaram aí que vão lançar sete novos modelos de Scooters da Peugeot Inclusive falaram que ia lançar essas motos ano passado Porém como é uma situação da pandemia, tudo se atrasou Ela contere aí discos de freios duplos, com pinças de montagem radial Garfo dianteiro invertindo, fazendo aí uma alusão a modelos mais esportivos E monoamortecedor traseiro, que causa estranhas aí vai ser o escapamento dela Que dá diferença aí, por exemplo, da Honda DV Que sai por baixo ali na lateral E essa parece aí mais ser de uma CG Titan, né? Sai daquele cana ali até lá na traseira Motorização aparenta ser um aí de 40cm cúbicos Já usado no triciclo Metrópolis da Peugeot Que tem seus 36 cavalos Mas ainda é muito cedo pra dizer se vamos vê-la nas ruas, né? Francesas ou talvez brasileiras Beleza? Então é isso, comenta aí o que você achou dessa nova motocicleta Escuta Aventureira da Peugeot Comenta, se inscreve pra que não é inscrito E até mais no próximo vídeo, valeu!